Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Olá que tal? A gente ia vir gravar um vídeo, só que daí a gente gravou um, aí a gente foi pra piscina, aí a gente começou a beber, aí a gente falou assim, vamos gravar mais. Gente, ia minha filha me esperando, ia ficar aqui com você. Tinha, vamos fazer um eu nunca, vai. Mentira, eu ia ver a filha pro pai, porque eu já sei que não vai dar muito certo isso. Filha tá no pai. Primeiro, já fiquei bêbada antes do meio-dia. Abra às quatro da manhã. Abra às quatro da manhã numa festa, gente, cabelo pra doente do meio-dia, não é isso? É. Igual a manhã de manhã. Eu nunca peidei e fingi que não fui eu. Eu nunca? Então tem que tomar? Se você já peideu, você não tiver. Eu já peidei e fingi que não fui eu, eu falo que foi você, né? Sempre falam, eu não sou, não tô com a mão amarela, eu não sou. Ela tentou me ensinar. Eu nunca beijei menina. Eu nunca. Eu já. Bebê? Você já? Já. Sério? Sério, que gosto tem? Você nunca beijou menina? Não, que gosto tem? Que gosto tem, morango? Não, é igual. Igual? Igual? Deve ser. Eu nunca fui no banheiro na frente do boy. Ah, nunca? Eu já. Ah, que nojo. Jura, fazer o número 2? Eu fiz só um pouquinho. Eu fiz só um pouquinho. Eu fiz só um pouquinho. Eu acho que acaba a relação. Apesar de que meu casamento acabou e eu também nunca tinha feito. Eu sempre respeitei esse lado. Eu nunca convidei o ex pro meu casamento atual. Eu convidei. Eu nunca. Eu nunca. Fucei no telefone do boy. Eu já. Também. Cheers. Agora eu tenho a senha. Eu ganhei de presente, ó. Você vai te dar a senha? É claro, vai casar, né? É, bolsa, né, gente? Eu tenho que ser tudo transparente. Eu nunca repassei um presente que eu ganhei. Nossa, sempre? Não, a pior é uma delas tão sair na frente da outra. Você falou na outra na frente de uma pessoa que foi ela que me deu? Eu nunca pinge orgasmo. Homem não tem como fazer isso. A mulher, às vezes, tá cansada, dor de cabeça, né? Mas se você finge, o cara vai fazer uma bosta e vai achar que ele mandou bem. Eu ia falar, não gostei. Mas eu tô falando assim. Mas, gente, assim, vamos mudar. Galerinha, antes da última pergunta, cutuca, comenta, assina o canal. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Surra de like aqui. E tem outros vídeos com a Tícia. Você faz isso no meio? Eu tenho certeza que eu faço no final. Tem que fazer no meio o negócio no YouTube? Tem, porque senão no final o povo para de ver e ninguém vai curtir. Mentira, é verdade? Olha que dica, filha da mãe. Precisa ter um monte de inscritos. Inscreva-se no meio do minha etnia. Vai no canal da Tícia. Vai ter vídeo no meu com ela no canal dela. Foi em edição. Bem grande. Mico meu? Não. Nojo. O que você falou? Vai ter vídeo comigo lá com ela no canal dela. Ah, desde mico meu. Tipo, um mico dele com... Não entendi nada. Mico meu dele. Mico meu? Não. Mico seu no meu canal. Sei lá. E aí? Vai. Tá bom, Katia. Esse negocinho. Deixa eu te uma pergunta. Tenho certeza que você já fez. O quê? Meleca no trance. Ficou jogando assim. Ai, adoro, né? Eu já vi! Ai, eu já vi! Não, não é, né? Não, assim, você não está distraindo nada. Está distraindo. Aí, tira uma melequinha. Mas sim, assim, super sutil. Ai, eu não sabia. Quando a gente foi no casamento da Karina, eu estava morrendo de noite. Eu estava olhando o retrovisor. A gente estava assim, ó, fazendo depois seis bolinhas. Ai, mentira! Mentira, só porque eu contei para ele que eu já fiz. A gente está me zoando. Não é que não é sempre. É de quanto tempo tempo. Tchau, gente! Tchau, gente!